Salve, família! Oi, 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 estamos com o EP7DS with Home. Já sabem, bora bater a meta de 400 likes para já. Apenas bater essa meta, postar o EP8. Só é de Pelé e vocês que tenham dois vídeos ao dia. É isso aí, família. Qual é aí? Mas sim, mas, Lirana. Vamos lá. Bora que tá dando merda, né? Nossa, sim, Lirão. Play. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita porra. Entrem! Boa! Boa! Você sabe dirigir? Passei na prova escrita e na prática. Se segurem. Estou aqui. Você vai me desculpar disso? Ah! Abenço! Vamos lá! Passei na prova escrita. Ah. Ah, não tem dor. Certo? Vamos lá. Não tem dor. Tchau. Agora eu peguei você Olha o velhinho me dando Mito, hein? Senhor irmão! Ui, verdade Senhor irmão! Vocês não deveriam ajudar ele? Por que você não vai então? Por que não tá fazendo como a gente treinou? Cala a boca cachorro maldito, você parece a sua dona! Se afasta Vai acabar nos matando Nossa, que mano de fusão, vai ajudar o cara Então pra que praticaram tanto? Ai, querem mesmo viver assim? Sim! Mando de fusão! Senhor irmão! Eu também! Não! 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 Ué! Não! 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 Porra, um monte de homem lá Vai, olha Mas eu acho que está sangrando Marcelino Assange, né? Ah, é Oh, até a criança ajudou Sim, aqueles frouxos que colocaram, tem nenhum aí Ah 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 vez você tem escolha. Muito obrigada. Não foi nada. Muito obrigada. Não é hora de cuidar dos outros. Você parecia estar com muita dificuldade de respirar. Olha só o YouTube. Ela tem asma, né? Ela tá pálida também. Muito obrigada. Por acaso você quer morrer? Você pode não ter qualquer vontade de viver. Mas não demonstre isso pra todo mundo. Que tá tentando lutar pra sobreviver. Por que não? São boas maneiras. Por que se preocupar com boas maneiras nesse mundo? Porque estamos vivendo nesse mundo. Temos que ser mais decentes como humanos. Você tem asma, não tem? Você vai morrer? Eu nunca pentei na morte. Me ajude. Por favor. Mais um pouco. Essa é a primeira mordida que ele é bom, né? Sim. Você quer pegar... Um pouco dos meus? Não precisa, não. Essas colheres não têm nenhuma utilidade. Tem razão, seria mais rápido beber. Por que fica olhando com ele com essa cara de bosta? Por que continua olhando pra ele desse jeito? Né? Sei lá, eu não consigo evitar. Ah, tomar no cu. Pobre cara. Meu Deus. Vamos pra outro lugar? Sente-se. Estão me distraindo. Os bravos aí. Senhor, os bravos têm que estar reunidos. Os bosta que fiquem juntos aí com bichos, com lixos. Ah, isso aqui é comida. Hã? Bravo. O que há de errado com vocês? Todo mundo está desconfortável. Fiquem à vontade sozinhos. Hã? Hã? E você aí, carrancudo, com essa cara cheia de cicatrizes? Já perdi o apetite. E por que você tem essas cicatrizes no seu braço? Eu também tenho as minhas. Caralho. O que acha? Eu assusto? Não havia um único órgão saudável dentro do meu corpo. Nossa. Aquele médico idiota disse que eu não duraria muito. Fiz ele parecer um charlatão. Por viver até aqui. Tadinho. Sim. O segredo. Meu segredo é me alimentar bem. Então comam. Devorem essa comida. Estamos todos lutando para comer e sobreviver. Nossa. Tá vendo, cara? Meu Deus. Ela é meira. 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 O que é isso? 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 Então, você quer rapidez? Sim. Temos muitas pessoas em nenhum tempo. Nesse ritmo todos nós vamos acabar morrendo aqui dentro. A gente tem que ir antes que entrem em pânico. E já a mãe que vai fazer alguma merda. Opa, esse é meu E esse é meu também Esse é meu também Esse é meu Como é que é tudo seu? Peraí, deixa eu ver isso aqui Não é seu, não Não é seu 502, Nansawang Nansawang, quem é? Esse aí é o marido morto Daí, Guilherme Corrido com o casamento da outra lá Será que ela volta? Sai, ó Nós os estamos chamando de infectados especiais Tivemos vários, mas Se tornaram monstros, perderam o controle e morreram O 15º dia era o mais difícil Alguém sobreviveu depois disso? Só um Mas desapareceu sem deixar rastro O menino que você mencionou É melhor ter vivido mais de 15 dias Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Parem agora. Acham que eu não ia perceber que vocês iam fugir? Me dá minha parte agora. Por favor, para. Merda! Eu não posso confiar em mais ninguém. Se acalma, vamos conversar. Seu merda! Não encoste em mim. Eu não vou morrer aqui desse jeito. Eu vou sair daqui sozinho. Você! A chave do carro. A chave do carro! A chave do carro agora! Me dá a chave! Seu filho da... Obrigado, obrigada, obrigada. Então, não tem consciência. O que você vai fazer sozinho? Maldito! Então vai. Sai. Vai! Você não sabe como é. Sentir a sua vida na mão dos outros. O que está fazendo? Não tem vergonha nem das crianças? O que importa a idade agora? Todo mundo aqui vai morrer de qualquer jeito. Não. Nem todos nós. Pessoas como você, que agem com estupidez por medo, são as que morrem primeiro. Se decomponha! E vá cuidar da sua vida. precisamos nos aventurar lá fora. Só temos alimento para mais cinco dias. Vamos procurar a loja de conveniência mais próxima. Isso não é muito perigoso. Fizemos algumas preparações. O senhorã observou a área E o senhorã está trabalhando no nosso carro. Ah, peraí, quatro olhos. Quem vai, então? Vamos jogar no palitinho? É uma missão importante. Para termos sucesso, os mais capazes irão. Por que eu? Você está a cargo dos alimentos. Eu sou imortal. E você é o mais provável de obter sucesso. Você sabe que tipo de gente eu sou. Eu não me importo com isso. Mas você já salvou alguém? E você tem que ir ao lado. Você tem que ir ao lado. E você tem que ir ao lado. Merecia aquele soco. Eu sinto muito. Eu também. Por aquele soco. Eu peço desculpas. Tá com boas maneiras, né? Você tava aí? É verdade, né? É só quente. Tô mais quente aí? Não tô bebendo bem. Só escuta uma conversa alheia. Tchau. 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 It's home. Hum? Esse som faz eu me sentir em casa. Obrigada. Por quê? É que eu não tinha um título para essa música. Parece que elas vão recolocar para dormir, mas baixar. E você acabou de escolher? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau. Ai, que susto. Tchau. 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 Ainda não? Ai, eu preciso de mais tempo. Ai. Merda. Isso é urgente. Oh, que menina. Tá estranha, tá parada? Você devia ter vindo ontem se era urgente. Olha. Quer morrer? Eu tô cagando se eu vou viver. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ai, eu... Ai. Ah! Por que não conseguiu cagar? O que está acontecendo com você? Essa menina é inconveniente Há quanto tempo foi seu tablet? Vamos ver se dói quando eu tirar a mão Eu acho que é apendicite Apendicite? Seu apêndice E o que a gente vai fazer? E como você sabe? Ele tem que saber Estudava medicina quando a gente era pobre O que a gente vai fazer agora? Ela vai ficar bem A hora crítica Está se aproximando para os dois lados Se o apêndice romper vai ser complicado Ela pode ter uma infecção no peritone E as bactérias se espalhariam por todo o corpo dela Porra Precisa de cirurgia? Não há nada que possamos fazer aqui Eu também não sou tão capaz E daí? Você está falando que não vai fazer nada para ajudar? Faz alguma coisa Faz o que puder Eu preciso me vingar dela Então é isso? Eu posso morrer? Sim Há uma chance maior de morrer do que sobreviver Porra Você ainda quer fazer? Uhum Se eu não fizer Não vou ter mesmo nenhuma chance Eu vou fazer a cirurgia Eu preciso de anestésicos Antibióticos Soro e instrumentos cirúrgicos Eu vou Está tentando morrer? Só vai ser um fardo nesse estado Olha só Eu vou com vocês Não, Bar Existem dezenas de instrumentos cirúrgicos A menos que traga o hospital inteiro Alguém que sabe que você precisa que deve ir Ajuda a gente Ajuda a gente Ah, como é pesada Se alguma coisa der errado é só ir ao hospital Conseguir comida secundária Salvar disso é o importante Llameram Quando começou a usar spa? Acho que há uns 30 anos E é sério Peguei uma faca quando eu fiz um ano Quase fez meu apêndice estoura E você? Escolheu o que no primeiro aniversário? Escolhi A linha Que legal A linha É 25 de agosto Eu estava pensando Em me matar hoje Você é um aluno novo, né? Por que você está parado aí? Não sei quanto você precisa Mas pode pegar Não precisa devolver Você é arrogante O que? O que foi que eu fiz de errado pra você? Cuidado aí, gente Não, foi mal Vocês estão bem aí? Você está bem? Se eu não tivesse estendido a minha mão naquela hora A minha vida teria sido um pouco diferente? Eu acho que você não está ligado porque eu estou fazendo isso com você Mas saiba Eu tenho uma boa razão Filho da puta Você parece irritado Acho que você tem que apanhar mais Aí, quatro olhos Você É? Agora é a sua vez Ele... ele parece... Por quê? Por quê? Você é amigo desse idiota? Todos esses caras eram amigos dele também Se não quiser, não faça Eu não estou te forçando A propósito Quem eram mesmo seus amigos? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Perdeu. Olha só. Olha só esse cara, ele é muito ridículo. Por que estão fazendo isso? Eu vou te dizer se você pular. De agora em diante eu vou matar qualquer um. Que falar com Tia Rian Su. Por que seus pais não fazem nada mesmo sabendo o que você está passando? Que dó. Eles estão muito ocupados? Seu pai trabalha na empresa do meu pai. Eu deveria demiti-lo? Ouvi dizer que as pessoas demitidas cometem mais suicídios. Seu idiota! Faça o que quiser comigo, mas não toque no meu pai! É, você sabe o seu lugar. Eu vou te dizer... Por que estou fazendo isso com você? Naquele dia... Que você me ofereceu suas moedas imundas... O céu estava claro. Essa é a minha razão. Porque o céu estava claro. Você é uma figura. Então quer proteger sua família. Só que... A sua família faria o mesmo por você? Perdoe ele. Eu odiava meu pai por isso. Seu pai está fazendo isso... Para proteger nossa família. Você entende? E eu odiava minha mãe também. O Tia Rian Su é meu irmão? Quem foi a batia estúpida que disse isso? A de eu? Isso é ridículo. Não tenho nenhum irmão. Eu odiava minha irmã também. Por que? Só por tocar aqui sentando? Depois que meu pai visitou a minha escola... O bullying parou. No entanto... Eu não podia mais viver como meu velho eu. Isso foi... O que me chateou mais. Eu vou te dar a grana para a cirurgia da sua mãe. Sacou? É só correr quando o carro vier. Vai você então. Meu pai... Foi despedido no dia seguinte. Rian Su? Seu amigo está aqui. É sua culpa. Minha mãe morreu. Por sua culpa. Eu queria me tornar... Uma pessoa realmente decente. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Além de tentar me matar. Mas no momento atual... Deixe esse lugar... Deixe esse lugar... Para sobreviver. Já merou! Ué? Cara... Ele vai matar cada vez. Está ficando melhor família. Nossa... Muito bom. Bora bater a meta dos 400 likes. Para apenas bater essa meta de a gente atrás. 0 e p8. Só vai depender do seu apoio. Nos vemos no próximo episódio. Amamos vocês. Valeu!